E aí Tite Rafe, pega, pega Astronauta é canalhão, tá bravão de pegar nas pistas E aí Tite Rafe, aumenta o volume, aumenta o volume aí Aumente o volume, aumente o volume Tem jogado o popô Gostosa do caralho, foi só sessão de papo, papo Papo, 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 papo Vindo a luta, e aí, qual que é o plano das meninas? Vindo a luta, e aí, qual que é o plano das meninas? Os da coxinha, a boca, a barba faz pra xerequinha E aí Tite Rafe, pega, pega, pega Vindo a luta, e aí, qual que é o plano das meninas? Vindo a luta, e aí, qual que é o plano das meninas? Os da coxinha, a boca, a barba faz pra xerequinha Os da coxinha, a barba faz pra xerequinha Vai, vindo anota aí Qual que é o plano das menina? Usa calcinha branca pra dar paz pra xerequem Vai, vindo anota aí Qual que é o plano das menina? Usa calcinha branca pra dar paz pra xerequem Usa calcinha branca pra dar paz pra xerequem Usa calcinha branca pra dar paz pra xerequem Astronauta é canalhão, tá pra bão de pegar nas pistas Vídeo é astronauta, mais ruim que de pirônico Henrique divulga asões, aterrorizando a concorrência Henrique divulga o meu ralo, Henrique divulga o meu ralo Tem jogado o popô, gostosa do caralho Foi só sessão de papo, 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 papo Não Vindo anota aí Qual que é o plano das menina? Vindo anota aí Qual que é o plano das menina? Usa calcinha branca pra dar paz pra xerequem Usa calcinha branca Tá ligado, né? Ó, vai Vindo anota aí Qual que é o plano das menina? Usa calcinha branca pra dar paz pra xerequem Vindo anota aí Qual que é o plano das menina? Usa calcinha branca pra dar paz pra xerequem Usa calcinha branca pra dar paz pra xerequem Vindo anota aí Qual que é o plano das menina? Usa calcinha branca pra dar paz pra xerequem Usa calcinha branca pra dar paz pra xerequem Usa calcinha branca pra dar paz pra xerequem Astronauta é canalhão Tá brabão te pegar nas pistas Vídeo é astronauta Mais ruim que de pirona em godo É o Lopinho? É o DJ astronauta? Caralho! A gente tava tão bem Mas tu fez isso ontem Esperou eu dormir Pra pegar meu telefone Fudeu! Ela abriu minha galerinha Fudeu! Ela abriu minha galerinha E o que ela viu? Só putaria Só putaria Fudeu! E godo aniti Joga na cara dela, caralho Astronauta é canalhão, tá brabão de pegar nas pistas DJ astronauta, mas muito que de piranha A gente tava tão bem, mas tu fez isso ontem Esperou eu dormir pra pegar meu telefone Fudeu, ela abriu minha galerinha Fudeu, ela abriu minha galerinha E o que ela viu? Só putaria Só putaria Só putaria Só putaria O que ela viu? Só putaria Só putaria Só putaria, porra Joga na cara dela, caralho Só putaria Só putaria O que ela viu? O que ela viu? Só putaria Só putaria Só putaria Só putaria, porra Joga na cara dela, caralho Astronauta é canalhão, tá brabão de pegar nas pistas DJ astronauta Mas muito que de piranha Música Música Quem fala muito nada faz É por isso que eu não falo nada Eu fico quento, só fico olhando na hora do sexo Se eu meia da porrada Oi? Ah, ah, ah Na tcheteca tu toma botão, 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 botão E faz, 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 filha da puta E faz de saco de pancada Bota a minha costela Soltando, 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 soltando E faz, 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 filha da puta E faz de saco de pancada Bota a minha costela Soltando, soltando, soltando E faz, faz, filha da puta E faz de saco de pancada Bota a minha costela Soltando, 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 soltando E faz, 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 filha da puta E faz de saco de pancada Bota a minha costela Soltando, 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 soltando Astronauta é canalhão Tá bravo de pegar nas peças De astronauta Mais ruim que de pirômetro Quem fala muito nada faz É por isso que eu não falo nada Eu fico quento, só fico olhando Na hora do saco e seu medo da porrada Oi? Tá bom, tá bom, tá bom O que é que divulga Zóis? 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 O que é 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 divulga Zóis? Bancutão, bancazão Amém! Que divulga Zóis? Aterro de santa concluência E com fonte de mel E-U-C-C-M-O Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Astronauta é canalhão, tá pra bão te pegar nas pistas Enrique é astronauta, mais ruim que de pirona engota Enrique é astronauta, mais ruim que de pirona engota